Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Overwatch aqui no nosso Ninho E hoje nós vamos de highlight dos inscritos que eu tava devendo a semana passada, né? Não consegui fazer semana passada, mas tem hoje highlight dos inscritos E você já sabe como funciona, esse aqui é o quadro que é de vocês, cara Vocês que mandam, o tema do próximo vídeo vai estar na descrição E se você quiser participar é só pegar o tema, colocar no assunto do e-mail E mandar um link do vídeo do YouTube como não listado Presta atenção nessa parte porque é muito importante, na melhor qualidade possível Se você quiser sugerir temas, é só comentar O tema com mais joinha, mais like vai vir aí num próximo vídeo Lembre sempre na descrição que tem o tema Não olhe nos comentários, olhe na descrição Nos comentários é só pra você votar nos melhores temas Vê os temas que a galera tá sugerindo e vota no que você gostar, ok? Então vamos lá, cara Hoje nós vamos de errei, mas acertei É mais ou menos isso Eu mirei um e acertei no outro Então você errou, na verdade Mas acertou Então é uma parada meio louca E o primeiro que nós temos aqui é o Movies E ele está de ranzo Lembrando que o playsoverwatch.gmail.com é somente para Overwatch Se você quiser mandar seu highlight dos inscritos de Valorant É lá no vídeo de Valorant Você vai lá e olha como você faz no vídeo de Valorant É diferente e-mail Se você mandar de um pro outro, é deletado, ok? Então vamos lá Movies Vamos ver o que ele aprontou com o seu ranzerino Costinha Levanta essa mira, menino Matou o rei, hein? Opa Passou Pegou Tá vendo? Ele errou Mas acertou Vamos ver de novo Olha isso Cara, essa sombra, brother Tadinha, cara Ah, que dó Eu achei que ele ia lutar Eu juro pra vocês, achei que era a trollagem do clone aqui que botou essa jogada Pra trollar a gente Mas não, cara Foi realmente sem endereço Olha aí, ó Ele mirou no Ren Aí ele ia de novo No Ren ou no... Ele ia de novo no Ren, ó E aí a sombra protegeu o Ren dela Deu a vida pelo Ren Olha que coisa linda Daria um filme Olha que fabuloso E o McCree não foi atrás dele, não? Era o McCree aquilo ali? A qualidade tá comprometida, né? Era o McCree aquilo ali? Era, era o McCree O McCree cagando pro Ranzo Ah, não É porque tinha uma moira em cima dele O Mulvins deve nem ter entendido o que aconteceu Ele botou aqui no título, ó De onde veio isso? Muito bom Muito obrigado, Mulvins, por ter enviado a sua jogada Não se esquece Continue enviando aí para o Playsoverwatch.gmail.com O e-mail também tá na descrição Vamos para a próxima A próxima tá na tela E temos o Reinhardt O Nup Ó Tá estranho isso aqui Tá estranho Porque é tiro, né? Mirei em um acertei Mas o que vai fazer isso? É um tiro flamejante É, pode ser um tiro flamejante Vamos lá Esmagar Você é sem vergonha Cara, assim Acho que vale O que vocês acham? Vale ou não vale? Por quê? Querendo ou não Ele mirou a investida Não dá nem pra saber quem que é No Sigma Aí ele fez um drift Aqui E aí ele levou um Lúcio Levou uma Mei E o Sigma E ainda matou a sombra de brinde Foi uma bela jogada Mas eu não sei se conta como mirei um e acertei no outro Eu quero saber a opinião de vocês Por enquanto, meu troféu joinha vai ficando com o Muvin Mandou bem Quer dizer, mandou mal Vocês entenderam? Vamos para o próximo E o próximo que nós temos aqui É uma Ana E aí vamos ver o que a Ana aprontou Lá em Colônia no Lar Então vamos de play E WKV É o nick dele WKV Vamos lá Play Em Colônia no Lar Ok, tá dando dano Beleza Curando amiguinho Eita, o shield atrapalhou Ui, granada Vai, o que que houve? Não, calma Alguma coisa eu não vi Ele tá aqui, tá Aí atirou no shield Bah, beleza Tá na moira Tacou granada na moira É isso Pegou no rain dele ainda Tem uma sombra hackeando ele Ele virou E deu um dar Pegou na sombra Agora eu entendi E aí a May veio E matou ela Saquei Então o flicking que ele deu Foi pra moira Ó Moira teleportou Ele já virou E ela vai tá por ali Vai que pega E pegou na sombra, cara De novo Tadinha na sombra, senhores Alguém ajuda ela, tadinha Essa moça deve tá já revoltada Muito boa jogada WKV Muito bom o nick também Obrigado por ter compartilhado Essa jogada com a gente Por enquanto Por enquanto Eu vou Eu vou deixar o troféu joinha Com WKV Porque É mais difícil colocar O dardo Do que a flecha do Hans Vai Tempo do dardo É bem mais difícil Foi mega Ultra cagada Ele não queria acertar a sombra Aqui de forma alguma Ele nem sabia que existia Uma sombra ali Mas tudo bem Vamos deixar com ele Tá empatado Mas eu vou deixar com ele Quer dizer Então não tá empatado, né Vamos pro próximo Próxima jogada que nós temos aqui É do Will Up É isso Will Lump Will 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 Por que tanto L e tanto I no nick? Vamos de play Vamos ver que ele aprontou com a simetria dele Botou aqui a barreirona Já achei aqui a jogada Era na D.Va Eu tava olhando pra D.Va Olha isso aqui, ó Ó, ó Era lá na D.Va, cara Nossa Sniper Americano de simetria Cara, que dó desse Hans aqui, ó Ele caiu, cara Ó, ó Ó lá Ele caiu na frente dela Olha, aqui Abaixadinho Uau Muito bom, cara Que dó Essas aqui foram miradas, ó Eu não sei se ele esperava isso Mas foi muito Também tava mega Cara, já é muito forte, né A explosão da bola dela De energia Com a potencializada da Da oriça Nossa, velho Eu só acho que ele Mamou aqui, né Aqui, ó Ele não protegeu o Totem, ó Ficou meio pra lá Ah, não Ele protegeu O Totem tá protegido pelo Pilar E pela barreira, né Muito bom Na verdade Ele tá vendo? 2.000 de QI, filho Tá aqui Ele já tá voltando 3 vezes Muito boa jogada O Will Lump Will Lump Will Ump Nunca saberemos Muito obrigado por ter enviado essa jogada Por enquanto Eu ainda vou manter com a Ana Eu acho que o padrão de dificuldade dela Apesar da sua jogada ter sido linda Eu vou deixar o troféu joinha Com WKV Por enquanto Por enquanto O Durem ainda tá na minha cabeça Eu não sei se valeu ou não Mas vamos lá Vamos pro próximo O próximo que nós temos aqui É um Roadhog É o Tio Sam Vamos de play Vamos ver o que o Tio Sam Prontou com o seu Roadhog Tá caçando uma moira aqui Matou a moira Matou o Sigma Beleza Pegou Ah, entendi Entendi Peguei, peguei Ele deu um gancho Na Tracer, ó Ó a Tracer passando aqui, ó Só que ele queria pegar o Reaper Olha a mira dele onde tava, ó Ó, ele tava de olho no Reaper, ó O Reaper passou aqui Ele atirou Aí o Reaper voltou Ele atirou Aí ele foi dar o gancho Pegou a Tracer Muito bom Cara, que jogada bonita Ainda matou o Reaper Matou todo mundo Matou aqui Junto do Gange A Moira Depois matou o Sigma Matou a Tracer Nossa Senhora Nossa Senhora Troféu Joinha pro Tio Sam Parabéns Tio Sam Você é o ganhador até o momento Temos mais duas jogadas Até o momento você é o ganhador do Troféu Joinha Vamos pra próxima Lembrando que se você quiser participar desse quadro Mande a sua jogada com um tema que está na descrição Tema 1 ou tema 2 Tanto faz E não se esqueça de votar no tema nos comentários Link no Youtube como não listado Na melhor qualidade possível E não se esqueça Não se esqueça Link no e-mail Não manda o vídeo Beleza? Vamos lá Vamos de play Cai o ZR Matou aqui o Winston Uh! Morreu Nossa! Matou a Tracer Ué, matou a Tracer duas... Ah, ele matou a Tracer duas vezes Como assim? Voltou no tempo morta Caraca, velho Foi muito bom A mira tá afiada, hein, o Caio Vem me carregar na mesa ranqueada Olha Olha Cara, olha que dó, cara Olha, olha aqui Olha essa Tracer Olha, olha Ó, ó Ó, ele vai certinho na cabecinha, ó Ó, ó Aí ela usa aqui, ó Só a bolinha do teleporte Olha aqui a Brigitte A Brigitte aqui, ó Olha ela ali Ai, que dó, cara Muito bom Sinto muito o Sun Seu reinado não durou muito tempo Porque o Caio Tá com o troféu joinha Parabéns, Caio Que jogada linda, cara Muito obrigado por ter compartilhado com a gente Vamos pra próxima Nossa próxima jogada é de um Junk Rato aí O Junk Rat Ele mirou e matou Mas matou outra coisa Vamos lá Vamos ver o que ele fez então com o seu Junk Rat E vamos ver como ficou Vamos de play Matando ali a Tracer Ela fugiu Tá ultado no Lúcio Tacando bombinha ali no canto Vamos ver o que ele Opa Ult dos dois lados Nossa, não matou o Rein Atirou no Atirou no Atendi Atendeu Atendeu Muito bom Pera aí, pera aí, pera aí Muito bom, muito bom Ele foi destruir A imortalidade Do Meu Deus do céu Do Meu Deus, Baptiste Aqui, ó Imortalidade no meio da tela Aí, ó Ele mira lá, ó Aí é bonitinho, ó Aí, ó No segundo tiro O pneu, cara Entra na frente Ele destrói o pneu E salva ele E salva o Oriça Salva todo mundo Linda jogada Eu só não vou te dar O troféu joinha Por causa da qualidade Mentira, é porque A do Hanzo foi muito boa, cara O Caio mandou muito E é muito mais difícil Fazer aquilo com o Hanzo Ser ádico Vir comigo, né Ih, não dá pra ver Seu nome, cara Não dá pra ver Seu nome Eu vou ficar te devendo Eu não sei seu nome Eu não consigo ler Ali o seu nome Não dá Não consigo ler seu nome Pera aí Não dá Eu, infelizmente Não consigo ler seu nome A minha qualidade tá muito ruim Mas muito obrigado Por ter participado Do nosso quadro Highlight dos inscritos Não se esqueça Se você quiser participar Copia aqui na descrição O seu assunto Mande pro Playsoverwatch Arroba de e-mail Ponto com Que também está na descrição O e-mail Espero que vocês tenham gostado Desse highlight Não, eu não abandonei O Overwatch Porque não tem realmente novidades Posso começar a trazer gameplay Mas acho que gameplay de Overwatch Todo mundo já tá enjoado, né Mas se vocês quiserem Eu posso tentar gravar Mas nem eu consigo jogar Mais tanto Overwatch Porque eu preciso de novidades Blizzard Preciso de modos novos De coisas novas Se vocês tiverem ideia De vídeos Sugestões de vídeos De Overwatch Pra eu gravar Não se esquece Pode mandar pra mim No Instagram Ou no Twitter Eu vou ficar muito agradecido Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica, God Fui Fui Fica firme Fica firme